Tem uma história também, que é exclusiva, que eu deixei e passou, mas ninguém deu. O Eicom veio aqui no Brasil fazer show, que ele é um dos rappers mais... Adoro mesmo. Só que ele decidiu ir até a plateia. Ai, ai, ai. Ele estava com o colar daqueles cravejados que você compra dois, três apartamentos. Tá. No que ele foi, ele estava com o colar. No que ele voltou, o colar já não estava. Ele não estava mais com o colar. Esse show aconteceu sábado aqui no estádio do Canindé, em São Paulo. Meu Deus. Os fãs, tinha aquela história de receber os fãs no bastidor, você paga um pouquinho mais caro. Quem fez isso? Ele foi embora. Bora. Furioso da vida. Deixou quem estava pago para trás. Que louco isso. Mas, Sônia, se você ver... Mas quem fez isso, o Léo Santana? O Léo Santana, ele comprou de 500 mil, meio milhão. No prêmio agora, né? No prêmio ontem. Então, é bom chegar perto, né? Mas esse do Eicon era a coisa mais linda. Eu vou pegar a foto também para mostrar. Pega a foto para a gente ver mesmo. Que do Léo também era bem lindo. Esse do Eicon, né? Que coisa mais louca.